BANDA 007 Pensamentos embaralham a minha cabeça Não dói quando você pede pra que eu te esqueça E eu apaixonado, hoje um ex-casado E se perdi você, sei que fui culpado Eu na estrada acelero pra encontrar você Pra dizer que te amo, vamos esquecer O passado que hoje só nos faz sofrer És pra sempre meu homem, sei que quer me ver Então vamos marcar, juntos pra curtir O DJ Time original, você sabe que eu te amo A saudade não vai passar Eu e você vamos curtir O DJ Time original Não perca mais nenhum segundo BANDA 007 Pensamentos embaralham a minha cabeça Não dói quando você pede pra que eu te esqueça E eu apaixonado, hoje um ex-casado E se perdi você, sei que fui culpado Eu na estrada acelero pra encontrar você Pra dizer que te amo, vamos esquecer O passado que hoje só nos faz sofrer O passado que hoje só nos faz sofrer O DJ Time original, você sabe que eu te amo A saudade não vai passar A saudade não vai passar Eu e você vamos curtir O DJ Time original Não perca mais nenhum segundo Eu e você vamos curtir Eu e você vamos curtir